E aí pessoal, beleza com vocês, aqui é o Paulo, vamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou gostar mais tênis para vocês, sim, mais tênis, mais tênis, mas antes se inscreva no canal do Inducopensia do Paulo, 1130 inscritos, acho que está quase 1140, se eu não me engano, né, então se inscreva no canal, clica no sininho, ajuda o canal a crescer, sempre com gameplays, eu falo algumas coisas também sobre a cripto e também o unboxing de tênis E hoje a gente vai trazendo aqui o tênis Advanced da Odyssey, na verdade esse tênis aqui, eu já queria ele pegar já há um bom tempo, e porque na verdade eu geralmente pego os tênis normais, né, vocês estão vendo ali o B-Max, tem o Jaguar ali embaixo, tem o Sunnit, né, tem outro ali embaixo também, né, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, Mas o outro ali embaixo que é da Polo, oito, nove, nossa, então eu vou mostrar esse aqui, que é o Advanced, eu peguei o branco, que é esse aqui, o branco que eu já usei ali hoje, por isso ele já está sujo embaixo, vocês podem ver, né, já está sujo embaixo, tem um marquinho de preto da calça, né, E eles são tênis que eles são mais, que o pessoal chama tênis Street, tênis de rua, tênis mais pra uso casual, né, adidas parece que também tem um modelo desse, a Nike também tem um modelo desse, e a Odyssey também tem, né, então tá ali ó, aquele ali é o cinza, esse aqui é o branco, E pra mim, eu tinha pedido um cinza também, mas eles não mandaram um cinza, eles mandaram parece que o caramelo, não sei se é um caramelo, parece cinza, vou mostrar pra vocês aqui ó, que é esse aqui ó, não coloquei o cadarço ainda, olha aí, né, então tá aqui o tênis, mais um tênis da Odyssey, deixa eu arrumar aqui, ei, Esse aqui eu não vesti ainda, né, isso aqui eu estou testando, pra ver se ele fica bom, vou colocar esse aqui mais pra cá, Vou deixar assim só pra fazer uma tampinha pra vocês, Tá aí, então cara, eu já inaugurei o branco, né, o branco esse aqui, Eu achei ele bastante confortável, tá, o cadarço dele tem um pouquinho de trabalho pra amarrar, você tem que realmente meio que dar uma puxada, Mas depois que a amarração tá feita, ele é bem confortável, é preferível você amarrar, tá, porque se você deixar o cadarço solto, ele fica muito folgado no pé, né, Ele fica muito folgado no pé, então por isso é melhor você utilizar ele com ele amarrado, tá, Esse daqui, ele vem com uma palmilha, sem o logo da Odyssey, já essa vem com a palmilha, estranho, né, É, mas tá valendo, tá, então mais dois, eita, pesado, bichinho, mais dois tênis aí da Odyssey, mostrando pra vocês, Ele atualmente tá por R$69,90, tá, quem comprar no Mercado Livre tem a promoção do flat grátis, Quem comprar no site da Odyssey, leva um relógio, tá, se você comprar um tênis da Odyssey, compra, leva um reloginho, tá, Cara, eu gostei do design dele, sério, eu gostei, eu acho bem bacana, tem muita gente utilizando esse tipo de tênis agora, Eu vejo muita gente mesmo utilizando, então acabei comprando pra entrar na moda, entendeu, entendeu, né, Vocês tão vendo ali o B-Max, que é um tênis que eu gostei bastante também, e o Jaguar velho de guerra, O Jaguar já tá ficando velhinho já, né, pra quem não viu o último vídeo do Jaguar, vê lá, Que eu mostrei pra vocês porque que, é, porque talvez você não deva comprar o Jaguar, né, Então, compra esse daqui, né, ou não, né, aí depende do modelo, né, a outra tem vários modelos de tênis, Então você vai lá, escolhe qual que é o melhor, né, eu mesmo já comprei esse daqui, que é o Advanced, Já comprei o B-Max, já comprei o Insanity, né, aquele ali eu não sei qual que é o modelo, mas tudo bem, E é isso, mais um tênis aí pra vida do Paulinho, e é bom você ter bastante tênis, porque você vai revezando, né, Porque muita gente vai lá, usa o mesmo tênis todo dia, e acaba gastando ele muito rápido, E aí você chama o tênis de vagabundo, mas, pô, você usa todo dia o tênis, ele vai acabar gastando numa hora, né, Não tem como, e aqui eu tento revezar eles, né, um dia eu vou com esse branco, outro dia eu vou com aquele, Outro dia eu vou com o B-Max, o B-Max precisa lavar, outro dia eu vou com, Jornal de semana, quando eu tenho nada pra fazer, eu vou com o Jaguar, Aí eu vou com o Insanity ali, que tá limpinho ainda, né, e vai revezando, certo? E são tênis baratos, como eu já falei, né, geralmente por R$69,90, você compra eles, E... e você fica de boa, é, pra quem não liga pra tênis de marca, é, eu vou utilizar um Jaguar, Jaguar ou, ou esse daqui é Advanced, né, qualquer um da Odyssey, é, tem outras empresas também, tá, É, o pessoal tava falando nos comentários aí, que tinha outras empresas que faziam tênis parecidos e tal, e tem, tá, Mas eu peguei muita confiança na Odyssey, por isso que eu tô comprando deles, não tem problema vocês comprarem de outro, tá, Eu não vejo nenhum problema, né, eu só tô, eu tô mostrando aqui o que eu tenho, entendeu, Eu não tô indicando vocês a comprarem, nada, né, se vocês quiserem, vocês vão lá e comprem, Mas eu tô mostrando pra vocês aqui, um novo sapato da outra, hein, Que talvez vocês não conheçam, ou até alguns que já viram, né, e estão na dúvida se vão comprar ou não, tá bom? Aqui, se você colocar o pé, ele vai tirar isso aqui, tá, se você colocar o pé ele vai, Deixa eu ver se eu tiro aqui, ó, é, porque você tem que colocar o pé realmente, Deixa eu ver se eu coloco o dedo aqui, aí eu coloco o dedo, É, porque ele ficou muito tempo amassado aí, ele fica desse jeito, tá, agora sim, ó, Dá uma consertadinha, beleza? E é isso, viram o que vocês acharam aí, dê o seu like, o seu joinha, E se tiver mais tênis no futuro, acho que agora eu não vou comprar mais, eu já tô com muito, Eu mostro pra vocês, eu falo pra vocês, até mais, mais um da, da, da Otzi, fui! Vai pra lá!